Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje a receitinha é um sorvete de pote. É isso mesmo, ó! E, ó, é pouquíssimos ingredientes, rende muito e é uma boa opção de venda pra você que está precisando de uma renda extra aí. Esse sorvete é bem baratinho de fazer. Quer aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil fazer esse sorvete. E vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado, aqui eu tenho um sachê de gelatina. Essa minha gelatina aqui eu vou usar ela de abacaxi, tá? Mas você pode colocar outros sabores. Morango, maracujá, aí vai de vocês, tá bom? E aqui eu tenho uma xícara de água fervendo, tá? Lembrando que a minha xícara é de 200 ml, tá bom? Vamos lá! No liquidificador vamos colocar aqui, ó, a água fervendo e vamos colocar a nossa gelatina. E vamos colocar pra bater até dissolver, tá bom? Dissolveu bem. A gente entra aqui agora com o nosso creme de leite. Em seguida o leite condensado. E vamos bater aqui por uns 5 minutinhos até misturar bem. Misturou bem e olha só como fica, pessoal. Tá vendo que beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó, uma forma de alumínio, tá? E a gente vai despejar nosso líquido. E aqui vamos levar no freezer por umas 3 horas até esse líquido endurecer, mas que ele vai endurecer e vai ficar macio, tá? Ele não pode ficar duro de tudo. Ele tem que ficar durinho, mas porém macio. Umas 3 horas no freezer e aí a gente volta pra fazer a segunda etapa do nosso sorvete. O nosso sorvete já ficou 3 horas no freezer e olha só, ele está duro, mas está macio. Vocês estão vendo que o garfo entra bem maciozinho, ó? Esse é o ponto, tá? Se no caso o de você estiver mais duro, o garfo estiver com dificuldade de entrar, é só deixar um pouquinho ele fora do freezer e aí depois faz o teste. Se ficou maciozinho, esse é o ponto. E agora a gente vai levar pra batedeira. Pessoal, vou dar uma quebrada nele aqui, ó, pra ele ficar mais fácil pra gente bater, tá? Olha só, se eu tiver um pouco duro, o meu está um pouco durinho, tá vendo? Então vou dar uma quebradinha nele aqui pra facilitar pra gente bater. Pessoal, agora vamos bater o nosso sorvete até dobrar o tamanho. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Pessoal, batemos e olha só a cremosidade. Ficou o nosso sorvete, ó. Agora, vamos colocar ali um pote. Olha só a cremosidade, gente. Que lindeza. Colocamos no pote, vamos levar no freezer de um dia para o outro, tá? Pra deixar bem geladinho o nosso sorvete e amanhã nós voltamos com o resultado pra vocês. Voltamos, o nosso sorvete já ficou de um dia para o outro no freezer e agora vamos ver o resultado, gente. Olha só que beleza, ó. Rendeu dois litros de sorvete e agora é a prova final, né? Olha lá. Olha a maciez, pessoal, ó. Olha isso. Que delícia, gente. Bem cremoso, né? Bem cremoso, ó. Que beleza. Eu vou colocar no meu pratinho aqui, ó. Pra fazer um prato bem legal de sorvete. Ó, gente, ó. Dá pra fazer de qualquer sabor, né? Exatamente. Vocês podem colocar morango, uva, manga, maracujá. Fica sensacional. Que beleza. Nesse calor não tem nada melhor. Eu vou encher o meu prato aqui que eu vou comer até não querer mais. Olha só que beleza. E é claro, vamos colocar uma coberturinha aqui, ó. Que beleza. E não pode faltar aqui, meus amigos, olha só. Uma decoração, né? Que lindeza. Agora tá pronto. E então, gente, o que vocês acharam? Ó, esse sorvete é sensacional. É muito delicioso. Ele é macio e rende muito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Essa é a nossa receitinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima receita e tchau, tchau, gente.